Alô pessoal do Manhã Sertaneja, eu sou o Ângelo Máximo, esse é o nosso programa. Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha a judiação? Que braseiro, que fornalha, nenhum pé de plantação Por falta d'água, perdi meu gado Morreu de sede, meu alazão Por falta d'água, perdi meu gado Morreu de sede, meu alazão Eita, imensidão Estamos aqui nesse lugar abençoado, né, zona rural Mesclando, com o padre Edilson na zona urbana Com o padre Rui na zona rural De vez em quando o padre Edilson se empolga Cata uma parte da comitiva e vaza na braquiara também, né Vai pras fazendas registrar a moda caipira Ouço, e você, tem um lugar chique aí? Quer ver amanhã a Sertaneja na sua região? Então entre em contato agora, viu? Mas eu peço licença pra falar agora com o nosso povo em Sorocaba, São Paulo A Edanira, Piantoli e Família Bom dia, Edanira Guarulho, São Paulo Maria Helena de Oliveira e Família Maceió, Alagoas Neuma Aparecida Gomes Castelo Bangu, Rio de Janeiro Joralice e Moura da Silva Praia Grande de Toral Paulista Maria José de Lima Florianópolis, Santa Catarina Eliária Mazone E o cumpadre, né, o marido William Todos vendo a Boa Vontade TV E esse povo já entrou em contato com a gente através do Facebook E você, tá com o celular na mão aí? Já acesse, mande um recadinho pra gente via Facebook agorinha, tá bom? Dê a sua opinião e também mande os nomes aí para a Sagrada Corrente Ecumênica de Oração Sou Facebook agora à disposição do Manhã Sertaneja Facebook da Boa Vontade, tá bom? Então tá jóia Edir, eu quero que você continue com o Paulo Cruz Eduardo O Mineiro e o Matambucense, né? O Paulo de Itambacuri, Minas Gerais E o Zé de Jusimeira Muito legal Tudo começou em Cuiabá, né, Paulo? Tudo começou em Cuiabá Tudo começou em Cuiabá Você poderia imaginar que um dia Diante dessa história que vocês contaram no bloco anterior Filho do anterior, que é a música, a composição de vocês dois, letra, enfim Você, Zé, poderia imaginar que você lá em Jusimeira, lá não? Na roça? Não, é verdade Você, Minas Gerais, indo para Cuiabá, se encontrar Tem uma história muito bonita nisso Por isso que hoje em dia Não tem coisa mais bonita que você ter história Contar isso, né, Paulo? É verdade Às vezes a vida da gente, o povo fala do destino, né? Existe o destino, a gente só administra ele E essa questão de oportunidade Eu, por exemplo, estou aqui hoje, graças a Deus Graças ao presidente dessa casa, que é o Paiva Neto Que estou, presidente das instituições da Boa Vontade Presidente da Legião da Boa Vontade Um homem que tem uma visão assim, sabe? Tantos anos à frente da Legião da Boa Vontade Que é um baita de um compromisso daqui que você conhece Com certeza Que você conhece também Com certeza Então, vocês têm uma história para contar? Uma história E nossa história, olha, que Se nós ficarmos o dia inteiro, nós não dá a conta de contar toda a nossa história Não é? Mas graças a Deus Nós não podemos reclamar muito, não Porque trabalhar, todo mundo tem que trabalhar, não é, Deus? A gente trabalha bastante Mas Tem que agradecer a Deus De pintar as pessoas na vida da gente Que dá oportunidade Você mesmo Quando nós saímos de Mato Grosso Chegamos aqui em Jundiaí Naquela época era a Elenira Mandar um beijão para a Elenira Está em Cuiabá? Está em Cuiabá Está com o latim novo também Está, está a faceira da vida Diz que eu tenho que fazer um Nós temos que fazer um show para o Gabrielzinho lá Porque ele fica Ele põe o nosso DVD assim E fica na frente da televisão Ninguém tira ele nem para a mamadeira São oportunidades que Deus nos dá Você fala Mas como é que Deus vai dar um carreador para você se atravessar Sendo que aquilo ali tem um significado muito grande E como é que Ele te dá essa situação para você crescer na vida? Não, mas a gente tem que Tudo que Deus faz está tudo certo Está tudo certo A natureza é perfeita Tem uns que ficam olhando muito para trás, sabe? Mas não, gente, para frente Eu vejo vocês que aos poucos, aos pouquinhos Vocês estão sempre A gente vem que recebe muita ligação, e-mails Gente ligando Ah, quando você vai levar o Zé, o Paulo Calma, gente, vocês têm compromisso Está lá no Maturoso Quando não está lá, está aqui Está ali em Minas, em Paraná Então a gente sabe da responsabilidade de vocês, né? É verdade E quer continuar na estádio Enquanto Deus nos dá Às vezes, às vezes, quantas pessoas Eu aprendi isso com meu pai Falando assim Olha, você fica reclamando às vezes da vida Só para argumentar, né? Você tem que saber o seguinte Se você está trabalhando Você toma cuidado Que de repente tem gente do teu lado Tem pessoas que querem o teu espaço Então se você demole É aquela história, né? Deus te manda o sol bonito, lindo, chique Você fica Ah, eu vou para a sombra É Eu vou para a sombra Porque a sombra é minha ave Ah, não dá Não vira, né? Não vira, não vira Não pode Não pode ser jeito, não Lembrar os contratantes Em todos os sentidos Primeiro, vocês vão ligar Paulo, eu estava vendo Mas você está nele Se você quiser mandar CD Eu quero CD Então, os dois primeiros que ligarem Rapidão, tá? Vocês vão conseguir o CD E esse mesmo telefone Que está aparecendo embaixo Que vai aparecer Você já sabe Para os contratantes Festa de peão Festa de agropecuária Você que de repente Está afim de fazer uma festa Na sua cidade Primeiro encontro de violeiro Fala com esse camarada aqui, ó Paulo E esse é expert no assunto Tá certo? Liga para ele E converse Que o homem tem Que está tacada certinha Esse está de motor a poupa Esse não está de remo, não, gente Vamos para essa aqui Que é mãe guerreira Daqui a pouquinho a gente volta Vamos nessa O meu tempo de menino Trago tudo na lembrança E quando a gente morava Na fazenda Boa Esperança Meu pai na lida diária Derramando seu suor E mamãe mulher de fibra Nos cuidando com amor Lembro bem quanto o destino A nossa vida mudou Uma doença malvada O velho ela pegou Não teve na medicina Um remédio e nem doutor Que pudesse pôr de pé Aquele trabalhador Bruscamente a nossa vida Naquele instante mudava O nosso mar de alegria Em tristeza transformava Todos seis filhos pequenos Ficou pra mamãe criar O quanto ela sofreu Choro somente em lembrar Naquele sertão bravio Luto muito pra vencer Lado a lado dos seus filhos Por lhe ver todos crescer A nossa velha guerreira Não fez os filhos doutor Mas fez cada um de nós Honra de trabalhador Lhe agradeço Mãe querida Do fundo do coração Se hoje somos alguém Devemos sua criação Lá no começo da estrada Foi você que nos guiou E continua guiando Vejo que nada mudou Eu estava aqui reparando A prosa do Edilson Com Paulo Cruz e Zé Eduardo Esse modão também Que acabamos de ouvir É uma dupla completa Se você quer um grande show Você pode chamar Paulo Cruz Que o show é completo Com banda E vai todo mundo, né? E se você quer também Um pop show Uma roda de amigos Fazer um show pequeno Pra sua família Ou na sua empresa, né? Você quer só vozes Viola e violão É só levar os dois caboclinhos Que a festa tá garantida E você também pode levar Comitiva Manhã Sertaneja Pra registrar esse trem Compadre Edilson Vai aí Ouça Chega com a turma Liga os microfones Liga as câmeras Pronto Programão registrado E você terá esse trem Divulgado para o Brasil E também para o exterior Tá bom? Para aqui E a gente já volta Para fechar A nossa edição de hoje Manhã Sertaneja Um programa Com a cara da nossa gente Perdi meu gado Morreu de sede Meu alazão E você também pode levar os dois caboclinhos E você também pode levar os dois caboclinhos Obrigado.